Caros e queridos alunos, aí ó, um textinho para a gente, um textinho para a gente. João, um poema, eu fiquei assustado quando eu fiz a prova e vi um poema. Gente, pode cair o texto que o cara quiser, entendeu? Pode cair o texto que o cara quiser. Não tem essa, tá? Textos poéticos exigem mais de quem os lê. São textos em que a linguagem ganha feições artísticas. São textos em que a linguagem é produzida de modo a criar, gerar efeitos especiais. Sonoros, visuais, que mudam a nossa forma de compreender alguns significados, alguns sentidos, porque às vezes uma mesma passagem tem mais de um sentido, tem dois, tem três. Enfim, é uma linguagem especial. É uma linguagem criada para ser diferente. E se não for assim, não é linguagem poética. É um monte de versinhos junto e mais nada. Aqui nós temos um poema conhecido de um grande poeta brasileiro, infelizmente falecido muito jovem, o Paulo Leminski, grande poeta brasileiro, talvez o maior da década de 80. Grande poeta. Vamos ver aí, para responder às questões de números 14 e 15, considere o texto abaixo. Bem no fundo, bem no fundo, uma espécie de título de referência. Meio raro, hein? O Paulo Leminski não colocava muito título em seus poemas, não. Esse é um que tem título. Muitos não têm título. Vamos ver aí. No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula. Como se houvesse uma lei para isso, uma legislação especial para acabar com problemas, ansiedades, angústias. Vai lá, no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula. E sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei, todo remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas tem família grande. E aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. João, não tem uma preposição saem todos a passear? Curiosamente não, viu gente? Curiosamente está assim mesmo no texto original. No texto original. Bacana? Depois que nós resolvermos as questões, eu vou presenteá-los com mais dois textos do Paulo Leminski. Eu conheço uns outros de cor, mas uns dois de presente para vocês. Legal? Para a gente fechar essa coisa com um pouquinho de poesia. Legal? Vamos lá, gente. Para o poeta. Vamos ver. Problemas coletivos só vão se resolver com a cooperação dos indivíduos. Você leu alguma coisa nesse texto que não é isso, né gente? Problemas familiares tornam-se insolúveis se destituídos na mediação das leis. Piorou um pouco, né? Outra coisa, outra coisa. Ele não fala de problemas familiares, ele fala de problemas. E o que tem de família no texto é uma família de problemas. O problema, os probleminhas, como se fosse uma família. O pai, a mãe e os filhinhos. Ele não fala de problemas familiares, ele fala de uma família de problemas, o que é bem diferente. Problemas pessoais se agravam quando sua resolução não é imediata. A gente não leu nada disso, cara. Problemas estruturais, problemas de modo geral, não se resolvem por meio de regulamentações. Nada resolve problemas. Ele disse lá, ele disse lá assim, mas problemas não se resolvem. Problemas tem família grande. Essa aqui vai ser a melhor, gente. A melhor. A letra E é muito ruim. Problemas sociais não podem ser resolvidos senão, a não ser, com a intervenção do governo. Meu pai, o Paulo Leminski, né, tremeria se lesse isso. A melhor resposta é a da letra D, D, Dado. E agora na sequência já vou adiantar uma questão que eu acho difícil. Uma questão de gramática técnica que eu acho difícil. Vamos ver. Preservando a relação de sentido, o segundo verso da última estrofe, o segundo verso da última estrofe pode ser introduzido por... João, não sei bem qual é a última estrofe. A última estrofe marcada no texto é essa aqui, ó. Marcada no texto da prova é essa aqui, gente. Começa com o MAS. Na diagramação a gente... Aqui, ó. Aqui, ó. Começa aqui no MAS. Vamos ver aí, ó. Ele fala no... Vamos ver lá de novo. Ele fala o segundo da última. Então é problemas têm família grande. Problemas têm família grande. Vamos ver? Olha lá, ó. É considerada nula. Aquela mágoa sem remédio é considerada nula. E sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada. E nada mais. Mas problemas não se resolvem. Porque tem família grande. João, mas nas alternativas não tem porquê. Mas tem um quê. Por isso que eu falei que a questão é difícil. Por isso que eu falei que a questão é difícil. Não tem porquê, gente. Mas tem um quê. Não tem porquê, mas tem um quê. Ó. Sensacional. É assim, ó. Mas problemas não se resolvem. É um versinho ao qual ele se refere. Porque tem família grande. Mas problemas não se resolvem. Que tem família grande. João, qual a dificuldade dessa questão? A dificuldade é que por quê? Conjunção explicativa ou causal pode grafar-se, Especialmente em poemas, textos literários, apenas que e não porquê. Na verdade, é um porquê. Que aqui na última questão foi colocado como que. Esse que, gente, ó. Ele equivale a... A. Ver se eu consigo escrever com essa caneta. Por... Que. Porque tem família grande. Que tem família grande. Vamos ver. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Ela o abandonou. Que ele era safado. É porque ele era safado. Entendeu? É o mesmo caso. Por isso essa questão é difícil. Por isso essa questão é difícil. Legal? Eu vou presenteá-los com dois poeminhas do Paulo Leminski. Dois poeminhas do Paulo Leminski. Tem um que fala assim, ó. Dois loucos no bairro. Um passa os dias chutando postes para ver se acendem. Outro passa as noites apagando palavras contra o papel branco. Todo bairro tem um louco. Que o bairro trata bem. Só falta mais um pouco para eu ser tratado também. Esse é conhecido. Tem um que virou música. Você conhece. Que diz assim, ó. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado. Como se, chegando atrasado, andasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas. Uma coroa. Um milhão de dólares. Ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos. Não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser minha última obra. Valeu, moçada. Um abraço. Professor João Marcos de Camila e Gil. Contem sempre comigo e com todos nós aqui do NEAF. Um abraço. 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 Um abraço.